Vermelho Steam partiu cedo, vítima da Covid-19, mas deixou as chaves de suas relíquias. Portas abertas para entrarmos em seu mundo criativo e fantasioso. A exposição em cartaz no Centro Cultural São Paulo, em parceria com a Galeria Luiz Maluf, homenageia o artista paulistano e nos presenteia com cerca de 40 obras, algumas inéditas. Os trabalhos, cheios de detalhes e alegorias, trazem também peças garimpadas pelo próprio artista, como selos, molduras, relógios e diversos objetos que nos trazem ares nostálgicos, cheios de lembranças de infância. Suas referências vão do expressionismo alemão ao teatro de bonecos do leste europeu, e suas fábulas criam narrativas visuais que nos convidam a sonhar. A reprodução do ateliê do artista preserva os materiais usados e traz algumas obras inacabadas. E o breve documentário registra os últimos momentos do artista. A exposição é gratuita e fica em cartaz até o dia 25 de setembro, então corre que ainda dá tempo de mergulhar no universo de Vermelho Estima. Tchau! 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 Tchau!